Somos, Bromologicales Brasil, ITS de Kansai, Financial Data de México e Interdesado Informa. Bom, 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 bom. 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 Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, a próxima categoria de Enterprise Partner of the Year. Os ganadores por operações são Logicales Brasil, Descansar, IDM México e Promologicales Estado de Cora. Obrigado. 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 Bom, o Logicales também ganou o Global Award com esta categoria. Congratulations por representar a U.S. America. Bom, a próxima categoria é o Public Sector Partner of the Year. E os ganadores por operações são Consorcio, Max Serviço Cinco de Brasil. E os ganadores por operações são Nex, Lester, Genshaga. Obrigado. 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 Obrigado.